Olá pessoal, bom, agora eu vou fazer alguns vídeos com vários exercícios bem básicos, exercícios bem para iniciantes, para vocês entenderem o que vocês podem fazer sozinhos para melhorar mesmo. Mesmo aquela pessoa que está começando, que ainda não consegue jogar bola na parede, não consegue jogar, não consegue acertar a bola, ela com esses exercícios vai aprimorando a consciência dela, da raquete, da bola e vai conseguir, sem dúvida, evoluir para conseguir bater a bola e conseguir fazer jogos legais. Como eu já falei, o legal é o rali, o legal é o ponto longo, que tem várias batidas. Aquele ponto que saca e já termina, ou que tem duas, uma, duas batidas, ele não é um ponto divertido. O ponto divertido é aquele que você troca várias bolas e você só vai conseguir isso tendo uma técnica, tendo uma consciência de batida um pouco maior. Então, esses exercícios que eu vou mostrar nessa série de vídeos, eles vão ajudar nisso.